O corpo do piloto Guilherme Murbach, de 26 anos, foi velado neste cemitério particular, na zona norte de São Paulo. A cerimônia de cremação foi reservada apenas para a família e aconteceu no cemitério da Vila Alpina, na zona leste. Já o copiloto Leonardo Imamura, de 43 anos, foi velado na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, e cremado na zona leste. Ele deixou a esposa e duas filhas pequenas. Os dois foram as vítimas fatais do grave acedente aéreo na região da Casa Verde, na zona norte de São Paulo, que deixou ao menos 12 feridos. Uma criança de 8 anos, que sofreu queimaduras nos braços e nas pernas, já deixou a unidade de terapia intensiva, mas permanece internada no Hospital Samaritano. O estado de saúde é estável. O monomotor Cessna C-210 não possuía caixa preta e é considerado um dos modelos que mais se acidentam no Brasil. A câmera de segurança de uma casa mostrou a aeronave perdendo altitude logo após a decolagem do aeroporto Campo de Marte, na zona norte da cidade. O destino final seria a cidade de Jundiaí, interior do estado. O avião bateu em três casas. O fogo atingiu vários veículos estacionados na rua. De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do CENIPA, os destroços do avião serão analisados nos próximos dias. Já o dono da aeronave vai prestar depoimento na Polícia Civil. A aeronave estava com a documentação em dia. Em julho deste ano, uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas depois que um avião de pequeno porte explodiu quando tentou pousar na pista do aeroporto Campo de Marte. O bimotor King Air C-90 havia decolado com seis passageiros e um tripulante da cidade catarinense de Videira. O acidente aconteceu cerca de três horas depois da decolagem, durante a terceira tentativa de pouso do piloto. A suspeita é de falha no trem de pouso do avião.